Olá, caros alunos! Desde Aristóteles, a filosofia se preocupa com a lógica, exatamente para poder a gente não cair em falácias e sofismas quando estamos utilizando os argumentos. Aqui nós trazemos uma questão de lógica informal, que diz o seguinte, 3 homens, Luiz, Carlos e Paulo, são casados com Lúcia, Patrícia e Maria, mas não sabemos quem é casado com quem. Eles trabalham com engenharia, advocacia e medicina, mas também não sabemos quem faz o que. Com base nas dicas abaixo, tente descobrir o nome de cada esposa e a profissão de cada um. Então nós temos aí 4 dicas para a gente tentar descobrir isso. Então vamos lá, em primeiro lugar a gente sabe que são 3 indivíduos, Então nós teríamos que ter uma tabela com 3 linhas e são 2 possibilidades para cada uma. Então quer dizer, além do próprio indivíduo você tem a profissão que ele tem e a esposa de cada um. Então você pode construir a seguinte tabela, que vai conter na primeira coluna o nome de cada indivíduo, na segunda coluna a esposa de cada indivíduo e na terceira coluna o trabalho de cada indivíduo. A gente não sabe quem é quem por enquanto, mas a gente vai preencher na tabela de acordo com as dicas, aí fica fácil. Por exemplo, o médico é casado com Maria, então você vem cá, quem é o médico não sabemos ainda, mas não sabemos o que? Que ele é casado com a Maria, então fica fácil. O segundo, Paulo é advogado, então você sabe que Paulo é advogado, então ele não pode estar na primeira linha porque o primeiro já é médico, então ele é advogado. Então você vai lá e preenche, Paulo é advogado. Na terceira, Patrícia não é casado com Paulo, Patrícia não é casado com Paulo, então ela não está aqui, então ela só pode estar aqui, por quê? Quem é casada com o médico já é a Maria, né? E na letra D, Carlos não é médico. Olha, se Carlos não é médico, então ele não é o primeiro aqui, é o terceiro, então você só sobrou ele, então sei lá, Carlos. Agora ficou fácil, é só preencher o que falta aqui na tabela, né? Então na primeira aqui, faltou quem? O Luiz, né? Na segunda aqui, a esposa, ficou faltando quem? Nós temos a Patrícia, a Maria, e ficou faltando quem? A Lúcia. E aqui ficou faltando ainda só o trabalho do engenheiro. Agora nós sabemos quem é quem, com quem é casado, qual que é a profissão de cada um. Então, Luiz é casado com Maria e é médico, Paulo é casado com Lúcia e é advogado, Carlos é casado com Patrícia e é engenheiro. Eu espero que tenha sido claro, viram que é uma questão fácil de resolver, né? Tem gente que complica um pouco quando vai resolver isso, fazendo um tanto de conexões, né? Não precisa, você criando a tabelinha ali fica facinho de resolver. Até a próxima aula.